Alô, aê, seu Kleber Silva! Salve, pessoal! Vamos aí de novo, pessoal, mais um videozinho aí, rapidinho, por favor. É, aí vamos passar a cidade de Goiânia, do Pernambuco. Aê, seu Kleber Silva, dona Paula, um salve bem grande pra vocês aí, ó. Vamos passando por aqui, seu Kleber. Grande abraço pra senhora aí, que Deus abençoe, senhora dona Paula. Aê, dona Paula aí, gente, faz o melhor pastel de Olinda do mundo. Ô, rapaz! Nessa é um pastel gostoso, eu quero vir com o tempo aqui pra ir lá comer uns dois, três. Sentar no rádio de frente lá, tomar um refrigerante, comer uns dois, três pastelzinhos aqui, porque é muito gostoso. Passei um dia aí, né, dona Márcia, e o São Paulo trouxe um pastelzinho. Ela faz uns recheios muito bacanas, gente. Aí ela trouxe dois pra nós, dois pastéis, eu acho que é um de tudo, assim. Tinha carne franca, camarão. Rapaz, uma delícia o pastel. Então, acho que quer dizer que ela faz sabores variados, assim, deve ser uma delícia, nossa. Deve ter um mais gostoso que o outro. Eu que sou um cara apaixonado por pastel, já viu, né, dona Paula? É isso aí, né, seu Kleber? Estamos passando aí Goiana. Goiana aí é o palco do momento, BR-101. Estamos indo aí em busca do João Pessoa, Natal e Mossoró, gente. Aqui em Goiana tem a fábrica da Jeep, pessoal. A fábrica da Fiat, que fabrica o Jeep, o Toro, e aqui em Goiana. Com certeza dá muito desemprego aqui, emprega muita gente aqui. A fábrica é muito grande. Eu tive um dia ali descarregando o pneu ali. Rapaz, é enorme a fábrica. Muito bacana aqui. Com certeza uma benção aí no Nordeste, essa fábrica da Jeep aqui em Goiana. Deve empregar o pessoal daqui com força. Isso é muito bom. Estamos aí, né, Goiana no estado do Pernambuco. Aí onde mora o meu amigo Cláber Silva. É, é. Show de bola, gente. Vídeo é curtinho, a passagem da cidade aqui. Só numa beiradinha. Mas aí os cavaleiros aí, os cavalos bonitos aí, ó. Eita. O Nordeste, olha o cavalo bonito. E aí estamos, pessoal, aqui é a passagem de Goiana. Né, esse trechinho só que a gente passa. A cidade fica mais à esquerda aí. Mas dá pra nós deixar aqui na praça aí, nosso amigo Cláber Silva. Aí ele tocava quase que caia da moto. Você já pensou, rapaz? Rainha Hotel. Muita placa desse Rainha Hotel aí. E aqui com certeza deve estar próximo a algum litoral, alguma praia bacana por aqui também. Eu não conheço nada além do que a gente passa aqui. A passagem é essa aqui. Falou em Goiana, ele não é lembro dessa passagezinha aqui. É, pessoal, é isso aí, ó. Uma paisagem bonita. Olha só que lugar bonito. A gente vai pegar um subidão ali arrumado agora. Aí foi então Goiana, como eu falei, era um vídeo curtinho, né, gente? Aí foi rapidinho. A gente passa só numa beiradinha. Não sei, não sei quais são as atrações turísticas da região aqui. O pessoal de Goiana aí, que vem vendo o vídeo aí, puder comentar alguma coisa aí, vai ser legal. Com certeza tem, né? A região aqui é bacana. Mas aí foi especial aí pro amigo Cláber Silva aí, né? É de Goiana. Deixa eu dar um salve aqui pro cara que eu lembrei agora aqui. Meu amigo Ronaldo lá de Larada Bahia. Todo amigo Ronaldo. Grande abraço, meu irmão. Nosso inscrito aí, amigo aí, nosso Michel. Grande abraço, Michel. Aí tem bastante gente ali, mas é de cabeça, sim, pessoal. São poucos que a gente lembra, assim, do momento, aonde é, aonde não é. Mas sempre deixar aí esse salve especial a todos os inscritos do canal, isso aí. Vocês podem ter certeza, gente. Não esquece, né, pessoal? Se tiver interesse de ir aí para todas as miniaturas, entre em contato com a Márcia lá. É R$10,00. Aí a gente vai sortear duas miniaturas, uma camiseta, uma almofada e uma caneca. Mas com certeza aí são os primos, os prints originais da Riffle. Mas com certeza a gente vai fazer mais alguma coisa. A gente vai fazer, vai colocar mais alguma coisa aí no dia do sorteio que a gente vai sortear junto aí. Tá bom? Vai ser uns brindes surpresos aí para a galera aí. Aí vocês entram em contato aí com a Dona Márcia aí no WhatsApp aí, que eu sempre deixo aí na descrição aí embaixo aí, pessoal. Aí é só entrar em contato com ela lá, que tá tudo certo aí. Eu vou estar pedindo para ela estar fazendo um novo vídeo aí, falando ela mesmo da Riffle, mostrando as coisas lá, como tá. Como as vendas foram muito pouquinhas, a gente acabou que queria fazer logo esse sorteio, mas vai ter que deixar mais no final do ano. Para ver se a gente vende, pelo menos, o valor das Riffle, né? A gente queria vender as Riffle para dar uma ajudada nas contas ali, do motor ali para as aradas que ficou, mas se a gente conseguir vender para pagar a despensa que a gente teve para fazer a Riffle, a gente vai estar fazendo até o final do ano. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a vocês aí. Aí, então, foi Goiânia, no estado do Pernambuco, cidade onde mora meu amigo Cleber Silvia, Dona Paula. Dona Paula faz o melhor pastel aí, meu lindo, aí, ó, gente. Aí, no Pernambuco, é um pastel gostoso. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a vocês aí. O vídeo foi curtinho, que nem eu falei. Até o próximo vídeo, então, gente. Um abraço. Ah, não esquecendo, né? Não pode esquecer de deixar o meu arco no meu joinha, se inscrever no canal, né? É igual o sininho para receber as notificações, pessoal. Não pode esquecer não, hein? Isso é muito importante para a gente aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.